Olá pessoal, olá galera lá Tecladistas, nós vamos tocar hoje uma música muito boa da Tayane Segueto É Isadorado, uma música muito fácil, muito tranquila, uma música de três acordes apenas, tá bom? Vou tocá-la aqui, depois a gente bate um papo aí, vamos lá Chego me a ti, sem nada oferecer, a não ser meu coração Prostro-me aos teus pés, o meu desejo é te sentir na adoração Eu não posso ficar indiferente a tua presença Eu quero desfrutar desse momento com você E me entregar por inteiro, até que eu veja a tua glória E mergulhe no mistério Vem e enche o tempo com a tua glória Vem e assenta-te Tu és adorado Tu és adorado Tu és adorado Tu és adorado É teu meu coração E tudo o que sou Me rendo É teu meu coração E tudo o que sou Me rendo É teu meu coração E tudo o que sou Me rendo É teu meu coração É teu meu coração E tudo o que sou Eu me rendo Refrão Tu és adorado 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 Beleza? O início da música O verso 1 Depois tem o verso 2 É... Você... É... É... Você pode colocar aí um fundo aí, cara Um dual Ou um pad De um string Um string Sei lá Olha lá Chego me ativo Sem nada a oferecer A não ser meu coração Então você dá só uma batida Então você dá só uma batida no tempo da nota Um, dois, três, quatro Ré Um, dois, três, quatro De nó De nó De menor Tá bom? Meteiro até que eu veja Sol Sol A glória E mergulhe no mistério Agora pré-coro Vem, ré Olha lá, ó E enche o tempo no ponto a glória Vem e assenta-te Tu és adorado Refrão, né? Tu és adorado Sol com baixo em si Tu és adorado E dó Tu és adorado Tocando normal É teu meu coração E tudo ré Olha lá, ó Sol com baixo em si E reto É teu meu coração E tudo que soa E reto Depois pra voltar Você faz um mi menor e ré, ó É teu meu coração É teu meu coração Então eu acho que é isso É isso aí Vai ter muito isso aqui na música Ré Sol com baixo em si Dó Olha lá, ó Vem e enche o tempo no ponto a glória Vem e assenta-te Fiz o pré-coro Agora vou fazer o aponte Pós-coro É teu meu coração E tudo que soar E tudo que soar E reto Beleza? É isso Tranquilo essa música Espero que você tenha gostado Compartilha Se inscreva no canal Ative as notificações Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Tchau, tchau Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau